Sucesso, qualidade, bem forrozeirinho Ela bebe com os playboy e senta no vaqueiro Bebe com os playboy e senta no E senta, senta no vaqueiro Fica no vaqueiro, senta no vaqueiro Vai, vai, vai E senta no vaqueiro, fica no vaqueiro Senta no vaqueiro, elas ficam no vaqueiro Faz um sucesso pra tocar em todos os paredões no meu Brasil Alô, Arton Tunes e Júnior Freitas, o JF Breno Gramações E tava rolando a farra na beira da piscina O paredão no talo e tava cheio de novinha Os playboy tudo fraco, nem chegava nas minas Ela já tão cansada desses playboy de modinha Tava rolando a farra na beira da piscina O paredão no talo e tava cheio de novinha Os playboy tudo fraco, nem chegava nas minas Ela já tão cansada desses playboy de modinha Se liga aí, playboy, tu não faz o que eu faço A pegada é pro tu vaqueiro, tá no pedaço Se liga aí, playboy, tu não faz o que eu faço A pegada é pro tu vaqueiro, tá no pedaço E ela bebe com os playboy, e senta no vaqueiro Bebe com os playboy, e senta no, e senta, senta no vaqueiro Quica no vaqueiro, senta no vaqueiro E pra reforçar o suígue, eu chamo ele E tava rolando a farra na beira da piscina O paredão no talo tava cheio de gatinha Os playboy tudo fraco, ninguém chegava nas minas Ela já tão cansada desses playboy de modinha Tava rolando a farra na beira da piscina O paredão no talo tava cheio de gatinha Os playboy tudo fraco, ninguém chegava nas minas Ela já tão cansada desses playboy de modinha Se liga aí, playboy, tu não faz o que eu faço A pegada aqui é pro tu vaqueiro, tá no pedaço Se liga aí, playboy, tu não faz o que eu faço Pegada aqui, olha o forró E elas bebem com os playboy, mas sentam no vaqueiro Bebe com os playboy, e sentam no vaqueiro Senta no vaqueiro, vai e quica no vaqueiro Mas senta pro vaqueiro, vai Olha aqui, senta no vaqueiro Vai e quica no vaqueiro, mas senta pro vaqueiro E ela bebe com os playboy, e senta no vaqueiro Bebe com os playboy e senta no Mas senta, senta pro vaqueiro Vai, fica no vaqueiro Mas senta pro vaqueiro Vai, vai, vai Mas ela quica no vaqueiro Vai, senta pro vaqueiro Quica no vaqueiro Chama no Qualidade Prenum Gravações Pra dar aula é com nós mesmo, viu Jojo? Tamo junto, meu irmão, Lairro Brito Vem, sou Roseri Bora aí, Cezade, Mago Fé Qualidade pra tocar no paredão Grava, Jardim Desce o CD E joga sete stories Bora, Jardim Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Meu pai era rapariga Eu sofri de raparigueiro Meu pai era rapariga Eu sofri de raparigueiro Forró de qualica de repertório novo Em nome de Snowder Diz morado é Doni, sou de traíri Lou do CD Prenum Gravações Eu não quero casamento Eu quero cachorrada Não quero casamento Eu quero a cachorrada Porque eu sou da putaria Eu sou o pai da farra Eu sou da putaria Eu sou o pai Pra que eu vou ter uma santinha? Se eu gosto é das safadas Pra que eu vou ter uma santinha? Se eu gosto é das safadas E o que? É pau nas taradas É pau nas taradas É pau nas taradas Vamos ora É pau nas taradas É pau nas taradas Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Meu pai era rapariga Eu sofri de raparigueiro Meu pai era rapariga Eu sofri de raparigueiro Sucesso novo! Bora meu compositor Bruno Music A fera Eu não quero casamento Eu quero é cachorrada Não quero casamento Eu quero é cachorrada Porque eu sou da putaria Eu sou o pai da farra Eu sou da putaria Eu sou o pai Pra que eu vou ter uma santinha? Se eu gosto é das safadas Pra que eu vou ter uma santinha? Se eu gosto é das safadas E o que? É pau nas taradas É pau nas taradas É pau nas taradas Vambora Jorginho É pau nas taradas É pau nas taradas É pau nas taradas Olha a pressão! Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Meu pai era rapariga Eu sofri de raparigueiro Meu pai era rapariga Eu sofri de raparigueiro Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Eu nasci solteiro E vou morrer solteiro Meu pai era rapariga, eu sou filho de rapariga Meu pai era rapariga, eu sou filho de raparigueiro Tremam gravações Boca, piu, piu do palio, corrozeiro Diego Sônia, morava nova Jota, Gerson Deporte, bebida, beba mais Bora, Dieguito Céu tá trevido Paredinha mais sabor Bruno, cd de Jurema Norte RD7CD A verdadeira aula de qualidade Puta aqui Grava, Jorge e Produções O rei do forró Breno, gravações Ô, bicho bom, é forró no interior Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou Lá, o povo é forroceiro e gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Ô, bicho bom, é forró no interior Não tem coisa melhor É pra lá que eu vou Lá, o povo é forroceiro e gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó E vou arrochando a celeira Pense no forró fuleiro O povo quer mexer E não pode parar É sem tirar de dentro Que é pra não dar tempo correr Vou arrochando o suíte do índio Pense no forró fuleiro O povo quer mexer E não pode parar É sem tirar de dentro Que é pra não dar tempo correr E o sanfoneiro Puxa o fole E quando toco qualidade A mulherada se sacode Forró no meio do mato Não tem coisa melhor Bora todo mundo Agora cai no forró E o sanfoneiro Puxa o fole E quando toco qualidade A mulherada se sacode Forró no meio do mato Não tem coisa melhor Bora todo mundo Agora cai no forró Eita qualidade A mulherada se sacode Forró no meio do mato Forró no meio do mato Forró no meio do mato Bora César Aújo Forró no meio do mato Forró no meio do mato Se tem mulher bonita Faz a rocha o nó Vou arrochando Acelerando Pense no forró Fuleiro Como quer mexer E não pode parar Jorge não pode tirar de dentro Olha a pressão Diz Vou arrochando Acelerando E pense no forró Sanfoneiro Como quer mexer Não pode parar É sem tirar de dentro Que é pra não dar tempo Correr E o sanfoneiro Puxa o fole E quando toco qualidade A mulherada se sacode Forró no meio do mato Não tem coisa melhor Eita dá-se o CD Isso aqui é que é forró E o sanfoneiro E puxa o fole E quando toco qualidade A mulherada se sacode Forró no meio do mato Não tem coisa melhor Fora todo mundo Agora cair no forró Essa daqui o Jorge toca Lá na churrascaria Pezinhas E domingo No bato Legão Pressão mundial Opa As frutas Do boi de Manaus No trinco Todo vai gerar Eita forroção Compre pro nosso Tito do morado Esse é forrozeiro Eita Qualidade máxima Toca forró Eita Jordi Isso aqui é que é uma pressão pra tocar no paredão Em nome de Snow Nerdins Morada Prenum Gravações Pergunta por que eu não mato essa mulher Com essa mulher Fala que eu tô enfeitiçado e faço tudo o que ela quer O que ela quer Mas na verdade eu tô viciado na rosinha do caralho É cajada de canhão Só que ela tem essa malícia e daí se ela é gostista ela roubou meu coração Ai, ai, ai Com a rosinha do caralho Senta, senta, trava, trava, faz E o que as outras não faz Com a rosinha do caralho Joga, joga na minha cara e tá sempre querendo mais Com a rosinha do caralho Senta, senta, trava, trava, faz E o que as outras não faz Com a rosinha do caralho Joga, joga na minha cara e tá sempre querendo mais A galera me pergunta por que eu tô lá com essa mulher Olha o forró, vou na pressão Fala que eu tô enfeitiçado e faço tudo o que ela quer O que ela quer, e o que? Na verdade eu tô viciado na rosinha do caralho É rajada e ganha o tempo Só que ela tem essa malícia e pra isso ela é golpista Ela roubou meu coração Ai, 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 a rosinha do caralho Sem caceta, trava, trava, faz o caso Ai, a rosinha do caralho Joga, joga na minha cara e tá sempre querendo mais A rosinha do caralho Sem caceta, trava, trava, faz o caso A rosinha do caralho Joga, joga na minha cara e tá sempre querendo mais Toca que o mundo fale com o zero Tio da gestão Deporte de bebida, pepa mais, chequito Bora meu padrão, Alan do golfe, vigarista Celta, Nutella e o deck do Delvan O todo pra gerar o qualidade Toca no gol do Lorim Paredinho do Margui também toca com força Qualidade máxima Porra, porra, tá feio pro meu lado Tô querendo namorar, mas tô me lembrando Eu disse porra, o que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Diga! Olha que eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo reclusou De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo E só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Só porque fim de semana eu viro cachorro bandido De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo E só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Forró de qualidade, repertório novo Pra tocar no paredão, fonte de vozim Porra, porra, tá feio pro meu lado Tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Eu disse porra, o que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo reclusou De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo E só porque fim de semana eu viro cachorro bandido Fim de semana o Jorge é um cachorro bandido De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo De segunda a quinta ninguém quer namorar comigo Só porque cordido lava jato, bota pra tocar meu véi Qualidade ao vivo Bora, tojo, gravações Rei da quadração E o WACDs Ismael, gravações Esse é capa, forrozeiro todo Bora, roda, o de CEDES Renê, CEDES e Maracanãú Jacaré, gravações Jefferson, gravações E Diego, CEDES, moral Lua, o de CEDES Luta, o CEDES de cor Validade máxima dos paredões Tocando no céu da rouba-cena Bora, José Luciano, meu vereador Marlujo do paredão E Ivo do paredão Breno, gravações A bebê já tá fazendo Com uma pinada louca Tá descendo do veneno Com um dedo na boca Vai mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Que eu tô vendo Que eu tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Que eu só faço com você As paradinhas Que eu só faço com você E hoje a dor Vai ser tchucu-tchucu Tchucu-tchucu nela Vem jogando a rata Eu vou fazer tremer Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a rata Eu vou fazer tremer E o lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho E acela Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu nela Bora, Jô, Mercedes Arregaça aí, meu bem Olha que a bebê já tá fazendo Uma animada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca e vai mostrando seu talento E eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer As belas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você E hoje a boca fica chegando E vai ser chucu chucu nela Tchucu chucu nela Vem jogando a rada eu vou fazer tremer E vai ser chucu chucu nela Tchucu chucu nela Vem jogando a rada eu vou fazer tremer Letinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho E acelera e vai ser chucu chucu nela Tchucu chucu nela Tucu, 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 tucu nela É tucu, tucu, tucu nela Tucu, tucu, tucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas E vai ser tucu, 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 tucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas Prenum gravações Bora Marte, Leandro, meu peixe, MF, refrigerações Lourinho da Texas, tem Bora meu parceiro, Leandro, Palho, ZR, toca aí Forró de qualidade na pegada, no swing, na partida Grava Jorge Produções Equipos Quedinho, bora Luciano Prenum gravações Ela fala que eu não creste, que eu gosto da cachorrada Que na vida é putaria, que eu não vou mudar porrada Ela fala que eu não creste, que eu gosto da cachorrada Que na vida é putaria, que eu não vou mudar porrada Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma tu tava na revoada Toca, JG, som! Porra nenhuma tu tava na revoada Eu disse porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Bora meu patrão Francisco do Queijo Eita! Vou fazer fruto do coelho, galera de Manaus JG, salão e barbearia, bora aqui E ela fala que eu não creste, que eu gosto da cachorrada Que na vida é putaria, que eu não vou mudar porrada Ela fala que eu não creste, que eu gosto da cachorrada Que na vida é putaria, que eu não vou mudar porrada Só que ontem eu tava em casa e ela falou que eu não tava Porra nenhuma tu tava na revoada Empurra, JG! Porra nenhuma tu tava na revoada Olha que porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma Onde sumir Olha que porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Porra nenhuma tu tava na revoada Felipe Divulgações Eu soube que tu tava na revoada Alô meu parceiro, já tá do paredão de Jaguaruana Paredão, bicho rico Lorina, Zafira, Cavernosa, esse é forro Prenão, gravações É a formação de qualidade Pedro Bidia Cruz Bora Vinicão Itabu, Cedês de Aracati E Pedro Cedês Qualidade máxima Também sabe falar de aula É Erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes Prenão, gravações Colocar uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pesado, planejado e consciente O pé é sempre de uma briga, de uma espiga e de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pés é sua Você sempre inocentemente que nem sente sempre Erra como nunca Era só terminar Antes de sair Era só terminar E eu deixava você ir E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obriga a beijar O pé é sempre de uma espiga e de uma espiga e de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pés é sua Você sempre inocentemente que nem sente sempre E erra como nunca E era só terminar Antes de sair Era só terminar Eu deixava você ir Breno, gravações Bora, bugir do cavaco Alô, Ani e Rebeca, minha preferida Bora, Dejane da Mídia Lava Jato Avenida Jonas C.T. do Aracati Varedinha Tenebrosa Alô, Maio Estivo Garfarra Deporto Atega Mil Grau Varedão do Gardenal Forró de qualidade Repertor novo Bora, Gerson, gravações Pira CD Tiago em CD Lucas CD de copo E Feito Paidão Breno, gravações Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Por quê? Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Já não vai pagar Se resolver trocar O amor por um instante E o que? Termina comigo hoje Se pra você Eu sou insignificante Olha, termina comigo hoje Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo hoje Se pra você eu sou O insignificante Termina comigo hoje Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Edson, gravações Milênio, cd's Henrique da mídia Alô, Miel, mix, gravações Júlio, cd's Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Qualidade é o que vou Se resolver trocar O amor por um instante E o que? Termina comigo hoje Se pra você Eu sou insignificante Termina comigo hoje Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo hoje Se pra você Se pra você Eu sou insignificante Termina comigo hoje Agora a moral é dele O rei dos pedrais Da morada nova Tiago Mix Fora a cabeça progadão Vamos ver os cd's Gusto em cd's Chume em cd's Prêmio gravações E oficina o Gilson Esquilo Castro Ança a divulgação Meu preferido É bailar uma palaceta Como não é batia Ela lhe controla Forró de qualidade Toca a filha e divulgações E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha Que é só uma Que é pouco tempo E o tempo é caro Mas tô vivendo Bebendo Fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sobrando Que eu tô solteiro Escorde tudo Mota pra gerar Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ora, Black CD O nego é atualizado Forró de qualidade, Jordi Boca, piu, piu, do palio, forró, zé E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que eu digo a minha E é só uma E é pouco tempo O tempo é caro Mas tô vivendo Porque bebendo Mão me fazendo E às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Diga, tô solteiro Tá todo mundo solteiro Joga pra cima Breno, gravações Marajota é bochada Neguei de mala assombrada Lourinho, alinhamentos Três alinhamentos Davi dos Módulos E ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Bora, Lone Céu da do homem atrevido mesmo Eita, forrózão Forró de qualidade Tá pegada no swing Dos paredões LTS, corretas E paredinho mais sabor Sérgio Bravações Cabeça, pontadão Júlios que é esse Bendez, eu vou lhe fazer uma pergunta Que aula é essa, meu véio? Mas esse é muito fácil mesmo Mas outro é mais difícil Sim, mas resta Isso aqui é qualidade ou não? Mas esse é muito fácil Mas outro é mais difícil Eita, Jordi Olha aí como é que tá da CB A verdadeira aula de qualidade Vai começar É por isso que eu digo Aí tu desai Mostra que qualidade é qualidade O giz tá aí A lousa também tá aqui Forrói com nós Swing do índio Puxa o bendez Chama o tatá O swing do índio Eita, de mais pés Vamos, meu gui O meu gordinho Sassu Breno Gravações O rei da qualidade Bruno Souza O peteclema do forró Alentão do gordinho Lava jato Felipe Vugaçuz Toca aí Olha aí, Jordi Quem chegou de bicicleta Pedro do tele O homem veio pra barragem da sete Pelo amor de Deus Alô, Martina É o meu peixe Isso aqui é que é uma lapada de forró, Jordi Breno Gravações Bora, Diego Sou da morada nova Doni, sou de Tairi Caredinha, mais sabor Bruno, CD de Jurema, corte Eita, bugi do casaco Nove representações Glorina Persistem Churrascaria Pedrinhas Load CDs Jota, Gesson R, D, C, 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 D Snow, D Jins Alô, Tência Porto Brasil Breno Gravações Sente a pressão Alô, Belvinha Sofia Charles Lima Alô, Rubi Meu querido Gradual Estima Ele Feito 겠습니다 Juna Juna